Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal. Eu espero que todas vocês estejam bem, tá bom meninas? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí dentro do seu coração, na sua casa e na sua família. Eu acabei de chegar da igreja, meninas, nós tivemos a escola bíblica dominical, que é muito importante, é a escola mais importante da nossa vida, é a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos a palavra de Deus, meninas, é muito importante. Hoje na escola dominical foi falado sobre a importância de nós termos reserva, meninas, precisamos ter azeite em nossa vida, que é aquele azeite, a unção do nosso Deus, porque quando nós ficamos muito tempo sem ir para a igreja, o azeite vai acabando. Para quem serve ao nosso Senhor Jesus sabe do que eu estou falando. Quando o azeite vai acabando, nós vamos ficando o que? Meio fraquinho, meio desanimado, a fé vai diminuindo, né? Então é muito importante nós termos reserva, né? O que é a reserva? É a unção do nosso Deus, né? E é através da palavra de Deus que nós vamos nos enchendo com esse azeite, né? E vamos aí perseverando todos os dias. Então hoje na lição bíblica dominical foi falado sobre a importância, né? De nós termos a reserva, né? Esse azeite em nossas vidas, né? Na nossa vida espiritual, para que nós não venhamos desanimar. Tá bom, meninas? Então eu acabei de chegar da igreja, da escola dominical, depois teve também a Santa Ceia, tá? E hoje na Santa Ceia, para quem é também cristã, para quem serve ao nosso Senhor Jesus, para quem é evangélica, sabe do que eu estou falando. Também a importância de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, né? Está lá em 1 Coríntios 11, 23, né? A importância de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, que é através da Santa Ceia que nós lembramos da morte, né? Do nosso Senhor Jesus naquela cruz, por amor a cada uma de nós, né? E toda vez que nós sentamos na mesa, cenhamos juntamente com nossos irmãos, juntamente com o nosso Senhor Jesus, nós lembramos da morte do nosso Senhor Jesus por amor a cada uma de nós e aquela morte que o nosso Senhor Jesus passou lá naquela cruz, né? Foi por amor a cada uma de nós, sem nós merecermos, né? Pois nós somos pecadores, mas o nosso Senhor Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Então, por isso, nós devemos sempre participar da Santa Ceia, para estarmos aí lembrando, né? Da morte do nosso Senhor Jesus naquela cruz, né? E seguimos aí o caminho dele, né? Seguimos os passos do nosso Senhor Jesus. Acabei de chegar da igreja e estou aqui fazendo essa entrada do vídeo para vocês. Porque, meninas, hoje é domingo, tá? Agora já são, ó, meio-dia e vinte, tá? E eu estou aqui fazendo a entrada do vídeo, o vídeo já está quase pronto e eu quero postar esse vídeo hoje ainda para vocês. Tá bom, meninas? Hoje nós temos tour na loja da Renner. Tem novidade tanto de roupas quanto na sessão dos calçados e eu espero que vocês gostem, tá bom? Sempre faço com muito carinho para todas vocês, sempre na esperança que vocês gostem. Então, se vocês gostarem, deixem bastante like para me ajudar. Os links que eu encontrar das peças que estão no aplicativo, eu vou deixar tudo para vocês fixado no primeiro comentário. E também, meninas, dá uma olhadinha lá no aplicativo da Renner, tá? Está com 15% de desconto. Ontem de noite eu dei uma olhadinha e estava, tá bom? Mas sempre tem desconto você usando aí, entrando pelo meu link, que eu deixo fixado no primeiro comentário. E depois também, né, ao finalizar as suas compras, usando aí o meu cupom ROSSOARES, que aí você ganha aí desconto no aplicativo e no site da loja da Renner, tá bom? Então é só vir aqui mesmo para fazer essa entrada do vídeo e desejar para vocês aí, né, Um domingo, uma semana abençoada para todas vocês, em nome de Jesus. Nunca desista e nunca tenha medo, pois Jesus, ele é o seu melhor amigo. Jesus tem poder e autoridade para abençoar a sua vida. Mas é através da nossa caminhada, indo para a igreja, lendo a palavra, orando, jejuando, cramando a nosso Deus, que a nossa fé vai aumentando e nós vamos ficando assim seguros no nosso Senhor Jesus. Vamos ficando assim posicionadas, meninas. Isso mesmo. Posicionadas para servir ao nosso Senhor Jesus, pois isso é o que importa na nossa vida, pois tudo vai passar e nós iremos para sempre morar com o nosso Senhor Jesus. Tá bom, meninas? Então é isso. Eu espero que vocês gostem desse tour de hoje. Se deixar, eu fico aqui falando o tempo todo do nosso Senhor Jesus, né? Eu não sei falar muito bem, mas o que eu sei é o que eu sinto no meu coração e eu amo servir ao nosso Senhor Jesus. Tá bom? E agora chega de falar. Vamos para o nosso tour da loja da Renner. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá, meninas? Olha essa camiseta que linda. Eu, como gosto demais de jaqueta, meninas, de camiseta. Como eu gosto bastante de camiseta, já olhei para essa e já gostei. Olha que camiseta linda. Ela é da seção da Blue Steel. Nada é incomparável com La Flecha. Tô lendo mais ou menos. Meninas, aqui é deliciosa, hermosa. Tô sem óculos, não consigo enxergar o que tá escrito. Só sei que a camiseta é linda e tem um morango na parte da frente. R$ 69,90. Bem bonita, meninas. Gostei. Gostei da camiseta. Olha que bonita. Bonita, né? Deixa eu ver na parte de trás. Na parte de trás ela é toda lisa. Linda. Bem linda. Deixa eu ver se tem outra estampa. Não, as outras aqui eu já tinha compartilhado com vocês uma vez. É essa mesmo, do morango. Linda ela, né? Eu gostei. Eu, como sempre, gosto, né? De camiseta. Então, gostei. Eu gosto de camiseta, meninas, mas não é de todas, né? Não é de todas. Essa daqui, ó. É uma que da outra vez eu falei pra vocês que eu tinha gostado também. Ó. R$ 69,90. Ela tá até que formando o look com essa saia, ó. Que eu já levei pro provador pra vocês, né? R$ 139,90 de viscose. Só que, pra mim, não ficou bonita. Essa saia no meu corpo não ficou bonita. Mas ela tá aí com essa camiseta. Que é a forma como tá se usando agora, né? Essas camisetas, assim, bem grandona. E aí, você deixa ela, assim, toda solta por cima da saia, né? E aí, ela fica assim, ó. Né? Eu até usaria uma camiseta, assim, toda solta com um tênis. Vou até formar um look pra vocês e vou compartilhar com vocês. Só que eu não usaria a saia longa, tá? Eu usaria a saia no comprimento midi. Pra aparecer um pouquinho de pele ali, né? Pra não ficar, assim, tão fechado, assim, né? Que já acho que fica um pouco estranho. Mas, é isso. Aqui temos uma calça. Deixa eu compartilhar essa calça aqui, ó. Com vocês. Que eu acho que eu já compartilhei ela. Não tenho certeza, né? Vamos lá. A calça. R$179,90. Naquela viscose boa da loja da Rene, ó. Mostrando bem de pertinho pra vocês. Tem bolso. Tem zíper. E tem um botão aqui pra botuar. Ela tem somente uma prega aqui na parte da frente. Tem as pernas bem soltinhas. Não é muito larga. Ó. E olha o tecido que bom. Na parte de trás, ela não tem bolso. R$179,90. Eu acho que essa calça já está no aplicativo, tá? Se ela tiver, eu deixo o link aí pra vocês. Sempre fixado aí no primeiro comentário. Deixa eu compartilhar de longe. Ela fica meio estranha assim no cabide, né? Não dá pra vocês verem assim, ó. A perna direita como fica, ó. Tá vendo? É assim, ó. E é isso, meninas. Mais uma calça aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui de volta. No mesmo lugar que tem uma camisa. Deixa eu ver essa camisa se é novidade. Ela é uma camisa que tem o bolso na frente. Eu acho que eu já compartilhei com vocês. Ai, que linda, meninas. Olha. Eu acho que eu já compartilhei essa camisa com vocês. Ela é R$159,90. E ela tem o bolso aqui na frente. Essa daqui, o tecido dela. Deixa eu ver que tecido é. Esse tecido dessa camisa. Ela é 97% algodão e 3% elastano. Tecido bom, hein? 97% algodão. Camisa cropped, né? Que tá se usando bastante agora. É de manga longa, né? Ó, tem um botão aqui. Tem dois bolsos na parte da frente. Tem a pala. Eu gosto quando o bolso tem essa pala assim em cima. Eu acho que a camisa fica mais bonita. Tem a golinha. R$159,90. Seção bruxa. Blue Steel. Bem linda, ó. Bem linda, né? E é isso. Vamos por aqui, meninas. Deixa eu colocar aqui de volta. Eu tô vendo aqui uma bermuda. Eu já compartilhei ela com vocês. Mas eu quero compartilhar novamente ela. Que é essa bermuda aqui, ó. Que pras meninas que gostam de bermudão assim. Ela tá muito interessante, essa bermuda. Ó, R$139. R$9,90, tá? Eu acho que vale super a pena pra quem gosta, né? Porque o tecido dela é muito bom, meninas. Ó, compartilhando bem de pertinho o tecido. Tem ela nessa cor, tá? Ela tem zíper, tem um fechinho, tem passante, né? E tem bolso e essas duas pregas na frente. Ela tem preta, tá? Eu já compartilhei com vocês. A preta, já compartilhei a off dela também com vocês. Tá valendo super a pena esses bermudão, né? Bem bonito. E é isso, meninas. Deixa eu ver se tem mais alguma peça que é interessante. Esse vestido aqui. Eu acho que eu já compartilhei com vocês. Aqui tem o macacão. Ah, esse macacão acho que é diferente, meninas. Eu acho que ele é diferente esse macacão. Vamos ver? Esse... Ah, não, não. É o mesmo macacão que eu já tinha compartilhado com vocês, ó. É aquele macacão vermelho, R$259,90. Ele é um macacão, tomara que caia, tá? E tem aqui o zíper na parte de trás. Eu tinha olhado no aplicativo e eu não tinha visto ele ainda no aplicativo. Tem vários macacões vermelhos lá no aplicativo, mas esse eu ainda não achei. Só que aqui atrás eu tô vendo que temos aqui novidade, meninas. E quando tem novidades eu faço o quê? Eu faço o quê? Compartilho com vocês. Nossa! Olha esse vestido, meninas. Deixa eu colocar ele no lugar que dá pra vocês verem ele bem direitinho. Olha o que é vestido bonito, meninas. Ah, não é um vestido. É um macacão, meninas. É um macacão. Ele tem um tecido... Deixa eu compartilhar esse tecido. Bem macio, olha. Olha o tecido dele. Ele é na cor bege. Um bege bem clarinho, ó. Tecido. É um tecido fino, sabe? Porém, não é aquele tecido muito fino, tá? Gostei. É um macacão, pras meninas que gostam de macacão. Aí ele tem esse tecido, ó. Que fica assim por cima, como se fosse uma blusa, né? Com uma calça. Aqui na lateral ele tem essa fenda aqui, ó. Aqui é o macacão. E aqui tem essa parte, tá? Aqui na parte do decote é um decote quadrado. Essa é a parte da frente. Essa é a parte de trás, meninas, tá? Então, aqui é a parte de trás, ó. Fica quadrado aqui. Alcinha regulável. E a parte da frente dele é aqui. Vamos lá. R$ 239,90. Ele é da seção da Cortelli. Aqui na parte do decote dele, ele tem essa amarração, ó. Pra você amarrar, ele fica assim. Aí tem esse decote, que não é grande, tá? Ó, um decote pequeno. Tem essa amarração. Ó. Essa parte aqui, eu tô achando que é forradinho, meninas. É. Essa parte da frente do busto é forrado, tá? Aí ele vem. Tem esse detalhe desse drapeado aqui. E esse tecido que fica assim por cima. Agora deixa eu compartilhar de longe com vocês. Já que eu compartilhei todos os detalhes desse macacão na cor beige. Olha que bonito ele. Bem bonito, hein, meninas? Para as meninas aí que gostam de macacão. Esse beige, nesse tecido amassadinho, tá? Na cor beige, tá bem bonito. R$ 239,90. E é isso, meninas. Mais uma novidade aí pra vocês, né? E eu gosto quando eu encontro novidades. Queria encontrar mais, né? Mas já fico feliz de ter encontrado alguma novidade aí pra compartilhar com vocês. Essa calça aqui, ó. Eu já compartilhei com vocês. Olha ela com uma blusa preta. Como ficou bonita, né? Essa calça, meninas, que vem com esse cinto, ó. Ela já vem com esse cinto. R$ 179,90. Ela é bem bonita. Ela tem um tecido muito bom. Ela é nesse cor, nesse beige, sabe? Um beige bem clarinho. Bonita. E ela tá aqui com essa blusa, ó. Com esse caidinho assim, essa gola boba assim, né? Esse decote, né? Um decote bobo, né? Olha. Eu acho bonitinho. R$ 119,90. E a calça, R$ 179,90. Tem a calça preta também, ó. Ela vem com o cinto forradinho. É o mesmo modelo dessa da Ibege. R$ 179,90. E a blusa também é o mesmo modelinho da preta, ó. Olha que dois looks bonitos aí de blusas com calça. Olha, meninas, que interessante, né? Bem interessante, né? Eu gostei, meninas, tá? Eu não uso calça, vocês sabem. Mas, como eu falo pra vocês, é se olhar pra um look e se admirar, tá? Eu admiro muito as peças quando eu olho o tecido, o look completo, sabe? Eu gosto de admirar assim, acho bonito, né? Mas cada um tem a sua forma de se vestir. E tá tudo bem com isso, né, meninas? Tudo bem, né? E aqui, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos por aqui. Ah, aqui temos um colete que é novidade. Esse blazer, eu vou falar novamente com vocês. Espera aí, meninas, ó. Esse blazer já tem ele lá no aplicativo. E eu já deixei o link dele pra vocês, tá? Tanto o blazer quanto a bermuda. Agora eu quero compartilhar com vocês esse colete que até no meu tamanho, ó. Tamanho M. Ele tá R$ 199,90. É um colete que vai acabar muito rápido. Ele é muito lindo, meninas. Ele é assim, ó. Sabe? Olha o tecido dele, que bonito, tá? Tem uma textura nesse tecido. Aí ele tem aqui a pala, tá? Ele tem a pala e esse bolso. Não sei se dá pra abrir, meninas, tá? Eu acho que não, né? Mas eu nem gostaria de abrir se fosse meu, tá, meninas? Se fosse meu, eu nem gostaria de abrir. Ó, ele é todo forradinho. Aqui tem dois tecidos, tá? Sabe? Tem aqui, ó. A gola. Muito bonitinho. Ele fica assim, ó. Com esses botões dourados. Aqui, meninas, aqui. Eu só tô vendo dois dele, tá? Só tem dois. Com certeza é um colete aí que vai acabar muito rápido. Pois ele é lindo, né, meninas? Eu vou abutuar aqui e vou mostrar pra vocês ele fechadinho. Pronto, meninas. Abutuei aqui, ó, pra vocês verem como que ele fica. Vou tirar aqui o valor de R$199,90. Vou colocar pra dentro. E deixa eu mostrar de longe, assim, ele. Olha que lindo, meninas. Lindo, né? Ele é na cor Off, tá? Bonito. Muito lindo esse colete. O meu tamanho. E como eu sempre falo pra vocês, que se eu pudesse, meninas, e o meu dinheiro desse, com certeza eu já levaria ele agora, né? Só tem dois dele aqui. Ele tá muito bonito esse colete. Ele é da seção da A-Collection. Aqui temos mais novidade, que é essas blusas. Tô vendo bastante esse tecido, assim, nas lojas, ó. Esse tecido mais levinho. Essa daqui, eu já vi ela no aplicativo. Olha que delicadeza, meninas, nesse tecido. Vocês estão vendo aqui, ó. A delicadeza desse tecido, meninas. Ó, tem um forrinho, tá? Tem forro? Ah, não tem forro não, meninas, ó. Ele não tem forrinho, tá? Não tem forro. Aí tem esse babadinho aqui, que vem aqui de cima, e vai descendo todinho, até aqui o babadinho. Olha, bem lindinha, tá? Bem fresquinha. R$ 119,90, tá? Eu até achei que ela tinha forrinho, mas não tem forro. Será que é só na parte de cima? Não, tem forro mesmo não, tá, meninas? E tem a pretinha também, que eu faço questão de compartilhar com vocês, porque eu achei lindas essas blusas. Mesmo elas não tendo manga, né? Eu achei bonita. Porque tem esse babadinho, é fresquinha, né? Para os dias quentes que vai chegar. Olha a pretinha também. Meninas, olha que delicadeza esse tecido, ó. Deve ser um chifão, meninas, esse tecido. Tá? R$ 119,90. Olha o babadinho aqui também, ó. Todo esse babadinho. Tenho visto bastante blusas assim lá no aplicativo, sabe? Com essa delicadeza desse tecido, ó. Pretinha e a branquinha. Todas as duas são lindas. Novidade aí para vocês. Mais uma novidade, né? Que bom, meninas. Eu sempre consigo encontrar alguma novidade aí para compartilhar com vocês. Estou vendo ali uma amarelinha. Vou compartilhar também com vocês. Ó, meninas. Tem uma ali amarela, mas primeiro eu quero compartilhar essa saia. Olha essa saia aqui. Que interessante. Que interessante. É uma saia, tá, meninas? Vamos lá. Ela é uma saia transpassada. Só que eu estou achando ela muito pequena, sabe? Não sei. Essa aqui é um tamanho 36, R$ 159,90. Ela vem com esse cinto que eu achei ele bem lindo, esse cinto. Meninas, ó. Um cinto fininho. Tem aqui o passante. Ela não tem bolso. Ela é uma saia de crepe. E ela é uma saia assim, transpassada. O tecido dela não é um tecido fininho, ó. Tá? Ela está mais branca do que para off. Aí aqui ela tem uma prega. Tá vendo que aqui o cinto passa aqui por dentro, ó. Tá? Aí ela tem essa prega aqui. E aqui é a outra parte que tem aqui, ó, o zíper na lateral. Na parte de trás, ó, o passante para passar o cinto. É uma saia que eu acho que ela fica no comprimento em cima do joelho, tá? Apesar que essa aqui é um tamanho 36. Olha que bonito, ó. R$159,90 essa, ó. Bem interessante, bem bonita essa saia. E eu como sou curiosa, meninas, o que é que eu faço? Eu quero pegar um tamanho grande aqui para me poder tirar dúvida se realmente ela é mais curta. Ó, essa é um tamanho 44. E ela, menina, tamanho 44. Ela tá vendo? Ela fica ali, ó, em cima do joelho. Tá um pouquinho, um pouquinho abaixo do joelho só. Tá? E essa aqui é o tamanho 44. É uma saia bem bonita e eu gostei bastante do cinto dela. E é isso, meninas. Agora deixa eu compartilhar com vocês aqui. Essas bermudas eu já compartilhei. Essa blusa aqui, ó, na cor amarela. Nesse tecido bem fininho. Bem fininho, aquele tecido de chifon, ó. Bem fininho, na cor amarela, tá? R$139,90. Bem delicada também, né? Esse tecido bem fininho. Estamos vendo bastante esse tecido, né? Bem fininho. Ó, R$139,90. Ela nesse amarelo bem... Bem clarinho. E é isso. Ah, é essa aqui que tem, assim, um brilho, ó. Meninas, tá vendo? Essa daqui também é no chifão, ó. Tá vendo que ela tem uns brilhos? Essa daqui tem aquela amarração aqui, ó. Eu tinha compartilhado com vocês, ó. R$119,90. Bem arrumadinha também. Ela não tem manga, mas ela tem aqui aquela manguinha japonesa, né? Ó, tá vendo? Que não fica totalmente sem manga, né? Aí tem ela azul marinho também. Tem a branquinha e tem a azul marinho também. Aqui eu acho que nós temos um vestido. Deixa eu ver esse vestido aqui, meninas. É um vestido mesmo, ó. Vestido. Temos aqui um vestido. Tecido dele. Vamos ver o tecido? Ó, o tecido. Parece ser uma viscose com algodão, viscose com linho. Alguma coisa assim, meninas, tá? Eu queria pegar um sem a jaqueta, que aí fica melhor pra vocês verem, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele tem aqui o ombro bem largo, tá? Aí ele é assim. Ele é um vestido bem soltinho, bem larguinho. Esse aqui acho que é um tamanho... É, um XG, meninas, tá? R$179,90. Ele, na parte de trás... Ele é um vestido todo retinho, só que na parte de trás... Na lateral ele tem um zíper, tá? Ó. E ele aqui, na parte da frente do busto, ele tem aqui o forrinho. Ele não tem bolso. Não, não tem bolso, tá? Na parte de baixo ele é mais larguinho. Na parte de cima ele fica mais certinho. Ó. Esse sim é novidade esse vestido, tá? E é isso, meninas. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Calça que eu já compartilhei. Aquele colete, ó. Tem ele aqui, o colete. Ah, meninas, olha aqui o que eu encontrei. Eu tinha visto no aplicativo. Esse colete... Ó. É um colete frente única, sabe? Bem alongado. Colete frente única. R$ 239,90. A seção cortele. Ele é assim, ó. Ele vem aqui, essa pala, né? Como se fosse a gola, né? Aqui tem a palinha. Aqui tem um botão. Aí aqui no bolso... Deixa eu ver se tem bolso, né, meninas? Ó, dá pra abrir o bolso, tá? Mas ele tem essa pala. O tecido dele é um crepe com mais alguma outra composição. Aí ele é todo forradinho. E na parte de trás, ele é frente única. Né? Frente única, ó. Ó, R$ 239,90, ó. Ele fica assim na parte das costas, tá vendo? Com as costas de fora. Né? Eu acho que eles estão fazendo assim agora por causa da primavera e do verão, né, meninas? Que tem os dias mais quentes aí, né? Eu acho que é isso. Né? E é isso. Eu tinha visto ele no aplicativo. E agora eu tô aí compartilhando aí com vocês. Deixa eu mostrar ele assim de longe pra vocês, ó. Colete frente única. E é isso, meninas. Deixa eu colocar ele aqui de volta, no mesmo lugar, tá? Esse vestido aqui também eu já compartilhei com vocês, ó. R$ 259,90. Tem a golinha, tá? Esse aqui é um vestido transpassado, mas ele é todo fechadinho. Esse você já conhece. Ali tem o macacão. E aqui eu acho que é a camisa que eu estava procurando. Deixa eu ver. Ui, que susto. Pensei que ia cair tudo agora, meninas. Peguei aqui e balançou. Né? Não. Essa daqui já tinha. Essa daqui, ó. R$ 159,90. Camisa na cor off. Ó, mostrando assim pra vocês. Ali é aquela calça verde que eu também já tinha compartilhado ela com vocês. Ó, eu tô vendo aqui a manequim. A manequim tá com aquele macacão na cor bege. Deixa eu compartilhar. Na manequim, né, meninas, que fica muito mais bonito, né? A peça. Olha só. Olha a diferença daquele macacão bege quando ele está na manequim. Olha, meninas. Olha que diferença esse macacão na manequim, né? Muito bonito. Muito bonito, meninas. Muito lindo, meninas. O que eu falo pra vocês é a diferença, né? De quando a gente olha a peça na manequim, né? Toda a diferença, né? E é isso, meninas. Vamos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma peça interessante por aqui pra mim compartilhar aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui do outro lado. Ah, meninas, olha. Aquele colete tava aqui, ó. Ó o colete. Ó o colete. Tem mais aqui, ó. Tem mais peças dele aqui, ó. Tá? R$199,90. Lindo. Lindo, né? Ali a calça vermelha, que eu também já compartilhei com vocês. Ali tem essa saia aqui, ó. Que eu tenho muita vontade de provar essa saia pra compartilhar com vocês. Pra ver se essa saia marca bastante, né? R$179,90. Sempre que eu olho uma saia assim, já fico achando que ela vai marcar muito na parte, meninas, da minha barriguinha, né? Vocês sabem o valor dela, R$179,90. Eu tô com uma bege também. Bem parecida com ela. Essa daqui, ela tem um tecido que tem bastante crepe, tá? Um tecido mais encorpado. Ela tem essa pala aqui, ó. Tá vendo? E é uma saia aí que eu tenho vontade de provar. Ó, deixa eu mostrar assim de longe. R$179,90 ela. Deixa eu colocar ela aqui. Essa calça aqui, ó. Já compartilhei ela com vocês. Tem essa bege aqui também com esse cinto aqui, ó. Deixa eu botar aqui, né? Com esse cinto aqui, tá vendo? Essa aqui também eu já compartilhei. Ela é de crepe, tá? Essa calça aqui tem várias cores dessa calça, ó. Que tem esse cinto. E esse vestido que está aqui, deixa eu falar pra vocês. Já tem ele no aplicativo, esse vestido, tá, meninas? Eu já tinha compartilhado ele com vocês. Ele é bem lindo, esse vestido. A cara da primavera e verão, né? Ainda mais com essa estampa no azul. Que o azul tá vindo com tudo, né? E ele já tem ele no aplicativo, esse vestido, tá bom? Então, pras meninas que gostaram, ó. Corre pro aplicativo. Eu vou deixar o link dele pra vocês. O valor dele. R$239,90. Ele é assim, ó. Na parte das costas, tá vendo? Ele tem essa amarração aqui na parte das costas. O tecido dele parece ser um tricoline. E ele tem um elástico, que também é pra ficar bem firme aqui. E aí ele fica assim, ó. Na parte das costas. Essa estampa tá linda, linda, linda. E como eu falei pra vocês, já tem ele lá no aplicativo. E aí eu vou deixar o link dele pra vocês. O decote dele é quadrado, então não fica decotado. Ele não tem bolso, tá? Ele é um vestido que desce todo soltinho. E ele tem aí o babado aí, ó. Na parte de baixo. Eu achei essa estampa linda, meninas. Que estampa linda. A estampa desse vestido, ó. Muito bonito. Tá? Eu vou deixar o link dele pra vocês. Aí, fixado no primeiro comentário. Vou compartilhar com vocês. Essa blusa de uma manga só. Ela é no tecido. É um crepe, tá? Ela tem elástico aqui. Olha a estampa dessa blusa. Ela é uma manga só. Aqui tem uma parte. Esse detalhe aqui, ó. É todo com elástico. 119,90. Tá? E ela tá formando o look com essa calça linda. Que eu já compartilhei também com vocês, meninas. Eu fico falando que eu já compartilhei. Que é pra vocês falarem. Ah, tá compartilhando a mesma coisa que já compartilhou. É porque não tem outra coisa, né, amiga? E eu não deixo vocês sem tour. Tá bom? 179,90. Olha que linda. Com esse botão. Bem bonita essa calça, tá? O bolso dela é na parte de trás. Tem passante. 179,90. Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem. A calça primeiro, ó. Olha que calça bonita aí. E pras meninas que gostam de calça nessa cor no off, né? Ela é no off. Ela tem um tecido bom, tá, meninas? Não é aquele tecido fininho, não. E aí dá pra formar o look aqui com essa blusa. Eu vou colocar aqui por dentro da calça. Que eu acho que vai ficar mais bonitinha do que assim. Totalmente caída por cima, né? Olha aqui, meninas. Essa calça com essa blusa assim colorida, né? Ó. Como fica bonitinha, né? Deixa eu compartilhar assim de longe com vocês. Olha esse look. Tô com medo de derrubar, meninas. Olha o que que tava atrás de mim, meninas. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Uma manequim. Tu já pensou, meninas? Eu tenho o maior medo de derrubar uma manequim no meio da loja. Eu ia morrer de vergonha. Mas compartilhando aí o look aí com vocês. Da calça aí, da blusa. Ó. E, meninas, como eu sempre falo com vocês. Que eu morro de medo, meninas. De derrubar uma manequim no meio da loja. Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Essa daqui é uma blusa, meninas. Que eu não sei se eu já compartilhei com vocês. Vamos lá. Ela tem... Alguém falou pra mim que essa manga que tem esse tecido por dentro. Eu conheço como manga bufante. Falaram pra mim que não. Que é uma manga balonê. E aí, meninas? É uma manga balonê ou é uma manga bufante? Ela tem um tecido ali por dentro, ó. Ela fica assim. Tem a golinha. E tem esse detalhe na cor. É azul marinho ou preto? É preto. E os botões forradinho, tá? Com certeza é um tecido de crepe, né? Mas, na dúvida, a gente olha. Ó, 95% poliéster e 5% elastano. O valor dela é R$ 139,90. Bonita também essa, né? Essa já é crópede. E é isso, meninas. Vamos por aqui. Essas calças aqui eu já compartilhei, ó. Com vocês. As blusinhas também. Tá? Aqui tem a calça bege. Que faz conjunto também, ó. A calça R$ 159,90. Essa aqui agora ela vem com esse cinto. Que eu já falei pra vocês, tá? E tem a camisa também aqui, ó. Que faz conjunto. A camisa R$ 119,90. Que tem o bolso com o botão aqui, ó. É dourado, tá? Tenho muita vontade de comprar uma camisa dessa. Acho ela fica bem bonita com uma saia jeans também. Então tem aí esse conjunto bege. E esse conjunto bege tem ele também na cor azul marinho. E aqui está manequim que eu quase derrubei andando pra trás, meninas. E eu morro de medo, meninas, de derrubar. Sabe? E é isso. Aqui é a camisa crópede, ó. Camisa crópede. Eu já compartilhei ela com vocês, tá? Mas eu vou compartilhar de novo. Vamos lá, meninas. Deixa eu mostrar aqui o valor. Dessa camisa crópede. R$ 159,90. Listradinha de rosa, tá? E tem ela listrada de azul também no aplicativo. Só que essa aqui, na parte de trás, ela é branca, tá? Ela é branca na parte de trás. E tem o punho na cor branca e o detalhe ali na frente branco, ó. Camisa crópede. Tá? Deixa eu colocá-la aqui de volta. E aqui tem essas camisas, meninas. Olha. Olha essa camisa, meninas. Que bonita. Elas são de crepe. Olha essa rosa. É um rosa bem forte, tá? Ela tem a manga assim, ó. Bem bufante, meninas. Olha. Com bastante tecido, essa manga. E tem aqui o detalhe do botão dourado. Tem ela verde. A verde é linda, né? Deixa eu mostrar a verde pra vocês, olha. Olha a verde. Que bonita que é também a verde, meninas. Bem linda. É pra quem gosta... Ó. Ela tem um tecido aqui, tá? É pra quem gosta de blusas de manga bufante. Porque essa manga aqui é pra você usar ela até no punho, tá? Que a beleza dela é dela ser assim, bem bufante, tá? Ó. Tem o botão douradinho aqui. Elas custam R$159,90. Deixa eu mostrar tudo longe pra vocês, ó. Essa é a verde, que eu acho linda. E olha a rosa. Essa é um rosa pink, né? Bem forte, meninas. Olha. E tem ela também na cor off também. Deixa eu colocar aqui a verde. Tá? Tem ela off também, meninas. Pra quem gosta... Olha a branca. É off branca, tá, meninas? Eu não ligo muito pra isso, não. Pra mim, branca e off é quase a mesma coisa, tá? Olha, meninas. Olha ela na cor off. Ela não é uma camisa muito alongada, tá? Então, é aquela camisa bem arrumada. Pra você usar com a manga longa. E não pra dobrar a manga, tá? Porque a boniteza dela, né? Tá na manga bufante. E é isso, meninas. Tem preta dela aqui também, tá? Tem preta também. Ó. Aqui tem a preta. E é isso, meninas. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui é um blazer. R$299,90. Tem alguns dele aqui, ó. Todos iguais. Tem botão dourado no punho. Os botões dourados também na parte da frente. Tem esse fechinho pra fechar. E ele é todo forradinho também. R$299,90. E ele é da seção da A Collection. Olha os botões na parte do punho. Esse daqui eu já compartilhei com vocês. Deixa eu tirar aqui o cabide pra vocês verem bem direitinho. Ó. Bem bonito, né? Aqui tem essas blusas com esse babadinho. Também no tecido bem transparente de chifão, ó. Que essas daqui também eu já compartilhei elas com vocês. R$139,90, tá? Tem ela na cor off. E tem ela nesse rosa bem clarinho. Tem essa outra também, ó. Bem arrumadinha. Com detalhe ali também. Essa daqui, ela tem um tecido super macio, tá, meninas? Bem macio o tecido dessa. R$119,90, ó. Com esse detalhe aqui. É aquela blusa, né? Mais arrumadinha, né? Que vocês já conhecem. Tem rosa dela também. Eu acho a rosa bem bonita, ó. Tem a rosinha dela também. É uma rosa bem forte, tá? Olha, meninas. Essa sandália, né? Esse tamanquinho, né, meninas? É marrom, né? Tá muito lindo ele, né? Ele é da linha couro da Satinato. Eu já compartilhei ele uma vez com vocês, ó. R$179,90. Eu acho ele bem lindo. Tenho vontade de comprar ele, meninas. Olha. Ele é bem bonito, né? Bem diferente. Eu não gostava... Quando eu vi o off dele, com esse detalhe assim, eu achei meio estranho, né? Mas você sabe que no marrom eu gostei. E ele é da linha couro, né? Aqui nessa Renner do Shoppe Grande Rio tem bastante dele, ó. Tem algumas peças aqui dele. Tem loja que não tem mais, né? Agora tem esse outro slimback também aqui, ó. De bico fino, né? Um escarpana de bico fino. E agora chegou eles com essa telinha, tá? Nós vamos ver bastante calçados agora com esse detalhe dessa tela. Tá vendo aqui a tela? Então, o salto desse aqui não é um salto grande, tá? Um salto bem baixinho. E ele tem aqui o detalhe da fivela pra botuar. E tem esse detalhe aqui que eu achei interessante, ó. Pra você puxar aqui, tá vendo? Pra fechar aqui, ó. Eu acho que vai ficar firme no pé, né? Tá vendo aqui, meninas? É um elástico, tá vendo? Então eu acho que esse aqui vai ficar em firme. Eu acho que esse aqui... Não, esse aqui é pra cá, né? E esse aqui eu acho que puxa pra trás. Acho que sim, meninas, tá? Eu acho que é isso. O valor dele tá R$179,90. E assim com essa telinha. Diferente, né? Ó que diferente. Bem diferente, né? Aqui tem essa sandália. Ai, que sandália linda preta. Olha, que lindinha, meninas. Ela tem o bico fino. Tem aqui o detalhe do lacinho em cima. Eu não sou muito chegada a lacinho, mas essa daqui eu gostei, ó. Bico fino com o lacinho. Essa daqui tá R$139,90. Ela não tem o salto alto, tá? Aqui na parte de trás dela é quadrado. E ela tem esse detalhe aqui dessa fivela pra você abutuar, né? Bem legal, meninas. Eu achei bonita, ó. Com esse lacinho na frente. Uma pretinha, né? Bem arrumadinha. E agora, olha esse outro aqui, meninas. Que esse aqui dá vontade de colocar nos pés pra ver como que ele fica. Ele é no marrom, né? Esse aqui, esse slimback. Eu já tinha visto ele na cor cinza, né? R$159,90. E agora chegou o marrom dele, ó. Olha que bonito, meninas. Eu não sei se eu gosto mais dele assim. Sem aquela fivelinha ou com a fivelinha. Eu acho que eu gosto mais assim, sabe? Mas sem a fivela. Sem aquela tirinha, sabe? Com a fivela. Eu acho que eu gosto mais assim dele. Bem bonito, meninas. Mas eu gosto desse detalhe, dessa parte de trás aqui quadrado, ó. Eu acho diferente, né? E acho bonito. R$159,90 na cor marrom. Mas pra pessoa que não tem nenhum preto, pra que vai comprar o marrom? Eu tenho que comprar primeiro o preto, né, meninas? Antes de comprar o marrom. É só a minha opinião. É o que eu acho, né? Se eu não tenho o preto, primeiro tem que ser o preto. E depois sim eu posso comprar aí o marrom, o beige, né? Tá bom? Tá bem bonito. Eu falei o valor pra vocês? Acho que sim, né? R$159,90. Esse aqui, ele tem um elástico aqui, tá vendo? Então ele vai esticar e vai ficar certinho ali no pé. Bem lindo. Essa daqui é uma outra que eu tenho vontade de comprar. Pra quê? Naquele dia que eu quero colocar um look todo neutro. Uma saia beige, um coletinho beige, uma camiseta branca. Aí você joga essa rasteirinha nos pés, né? R$139,90 na estampa de oncinha. Fica muito linda, meninas, sabe? Fica muito bonita. Eu acho bem interessante, né? Ó, pra colocar com um look todo neutro. Até com uma... Bota uma saia jeans, uma camiseta branca e coloca essa mule. Né, meninas? Olha como fica legal. Então é pra... Eu, pelo menos, acho que fica legal assim com um look bem neutro. E aí você joga aqui essa sapatilha, né? Essa... Essa mule, né? Esse slimback. Seja lá o que for, meninas, eu só sei que é linda, tá? Gostei bastante. R$139,90 também. Essa é bem rasteirinha. E eu acho que é bem legal pra usar também na primavera e no verão. E agora vamos para essa outra sandália. Essa daqui tem esse detalhe na parte de cima. Olha esse detalhe na parte de cima. Que lindo. Tá em alta, tá, meninas? É a inspiração aí de uma marca bem famosa, né? Inspiração. E aí, deixa eu mostrar aqui o valor pra vocês. Ó, R$159,90. Ela tem esse salto bloco. Que eu gosto desse salto. Não é muito alto. Aí aqui ela fica assim, ó. Tem essa fivela bem bonitinha, ó. Pra abutuar no tornozelo, tá? E tem essa frente assim com esse detalhe aqui. É assim, uma sandália que eu compraria, meninas, tá? Eu tô precisando seriamente em renovar as minhas sandálias, meninas. R$159,90. Porque as minhas sandálias estão bem antigas. E eu tô sentindo muita diferença, assim, na hora que eu vou formar um look. Principalmente pra ir à noite pra igreja, pro culto. Ou pra sair, pra uma ocasião mais especial à noite, né? Porque eu uso muito tênis, mocassim, mule, né? Então, tô sentindo falta, assim, de umas sandálias assim, mais arrumadas. E essa pretinha aqui, eu gostei bastante com esse detalhe, ó. E eu achei o valor bom, hein? R$159,90. Quem sabe, né? Meninas, tô de olho nessa daqui. E essa outra aqui, que é uma marronzinha também, que eu acho que é a cara da Primavera e Verão. É uma também que eu acho que eu compraria. Eu não gosto muito de sandália, assim, rasteirinha. Gosto mais de mule, vocês sabem. R$139,90. Porém, essa aqui, marrom, eu achei bem interessante. Olha que interessante, meninas, pra usar aí, né? Agora, na Primavera e Verão, ela combina super com uma bolsa de palha, né? Bem interessante. Ela tá quanto, meninas? Eu falei o valor pra vocês? Fiquei agora querendo olhar o valor. R$139,90. Essa daqui, eu ainda não tinha visto ela. Tá na loja da Renner. Não tinha visto. Ela tem um detalhe aqui também, ó. Na parte do dedo, né? Pra ficar o dedo ali dentro. Legal, meninas, ó. E eu gostei. Eu gostei dessa aqui, ó. Olha que eu sou difícil de gostar de rasteirinha. Não sei se é porque eu tô gostando de marrom. Então, eu consegui gostar dessa aqui. Legal, ó. Eu acho que é uma boa dica aí, pra mim, que tô gostando e pra... Nós vamos ver bastante peças no marrom. Então, eu acho que essa aqui combina super com uma bolsa de palha. Tá, meninas? Essa daqui. Gostei dessa também. Olha que bonita que ela tá. Bem bonita, né? E aqui, né? Aqui desse outro lado, são as papetes. Que eu já compartilhei com vocês. Aqui tem esse... Essa sandália. Essa chinela. Né? 99,90, né, meninas? Uma papete também, né? Olha, bem fofinha, tá? Ela é bem macia. Tá 99,90. Sabe aquele dia que você quer colocar uma peça bem básica, bem simples? E você quer bater perna, meninas? Então, pois é. Tem esse sandália, esse chinelo assim, ó. 99,90. Pra mim é uma papete, uma papete também, tá? E tem pretinho também. E tem esse detalhe no prato aqui, ó. Que dá toda a diferença. Agora tem esse aqui, que eu queria muito tempo compartilhar com vocês. Eu nunca tava achando ele na loja pra compartilhar com vocês. Esse aqui, ele tá 159,90. Ele tem um solado assim, mais alto, tá? E eu acho ele bem legal. Deixa eu ver se ele é pesado. Não, não é muito pesado, meninas, tá? Ó, ele é assim de dedo. Tem aqui essa parte bem fofinha, tá? E tem ele na cor off. E tem ele pretinho também, ó. Olha o pretinho. E olha o off. Eu gostei mais desse aqui. Gostei mais desse. Bem legal. Aqui são as papetes com o H na frente, tá? E essa daqui tá custando 139,90. Tem ela no prata, ó. Tem ela no prata. Tem ela no dourada. Eu já vi ela na marrom também, tá? Já vi ela na marrom. Aqui não tem. Pelo menos eu não tô vendo, tá, meninas? Mas é bem interessante. Tem essas outras aqui que eu já compartilhei com vocês também, ó. Tem a cinza da linha couro. 179,90. Tem essa outra aqui também, tá? Esse aqui também eu já compartilhei com vocês. Esse aqui é outro que eu falei pra vocês que eu acho que eu compraria, tá? Dá avisando. Esse aqui tá custando 159,90, tá? Esse aqui é aquele sapatinho que eu falei pra vocês que esse aqui eu compraria, né? Com o solado mais tratorado, ó. Tá? O vermelho não. Eu tenho um pouco de dificuldade pra usar calçado vermelho. Mas esse pretinho sim, tá? E esse aqui. Eu achei bonito, mas não sei. Essa frente dele tá... Não me agradou muito. Esse aqui tá 179,90. Meninas, quando você for comprar uma roupa, quando você for comprar um calçado, pensa assim, ó. Eu tenho que gostar muito. Eu quero. É a minha cara. Eu gostei demais. Aí você compra, tá, meninas? Que é pra você não comprar e depois ficar a peça lá parada no seu guarda-roupa ou na sua sapateira. Tá bom? E é isso. Aqui tem o vermelhinho, o slimback, ó. Vermelhinho, né? Que a gente já viu bastante ele. E como a pessoa não tem nem o preto ainda, então pra que que eu vou comprar o vermelho, né, meninas? 179,90. Primeiro tem que ser o pretinho básico e aí depois a gente vai pra outras cores, tá? Esse aqui tá bonito. Aqui tem também o bege dele, ó. Olha o bege que bonito, ó. Aqui tem o bege também dele, ó. Que eu já compartilhei também aí com vocês, tá? Aqui tem o mocassim, que é igual o meu. Que eu gosto bastante. Esse mocassim é muito confortável, meninas. Muito. Eu sou apaixonada pelo meu mocassim desse. Se tivesse o bege desse aqui, eu compraria, tá? Porque... Não acredito, meninas. Olha pra isso. 159,90. Eu comprei por 199,90. E ele tá por 159. Meninas, não acredito. Não acredito, meninas. Não acredito. Olha isso. 159,90. Passada, meninas, que o mocassim tá por 159. Tudo bem que 159 não é 99, né? Mas ele já abaixou. Vou até olhar as outras peças aqui pra ver. Pra ver se tem mais alguma peça aqui. Olha isso aqui no prata, meninas. Esse aqui eu já compartilhei com vocês, sabe? Ele tem assim, o bico fino, no prata. 139,90. Eu gosto de calçado no prata. Eu tô até com a molho no prata aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto. Esse aqui, ele tem a frente assim, a parte de trás, quadradinha, né? Também é um bem interessante também. Aqui tem alguns da Beira Rio, mas o que eu tô procurando eu não acho. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essa... 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 Chinela, né? Podemos dizer assim. Tem essa parte aqui, ó. Bem macia. Ela é da Beira Rio, tá? Super confortável. Essa daqui, ela tá custando 119,90. Meninas, eu acho que vale super a pena, sabe? É um calçado aí que eu compraria, ó. Tá? Vale super a pena. Esse aqui é bem macio. E super confortável, que é da Beira Rio. Esse aqui eu ainda não tinha visto, tá? Eu tinha visto outro. Mas esse aqui não. Aqui também é uma caçinha, ó. 159,90. Essa aqui, branca com um H. Ah, não tem preço? Não tem preço essa, meninas, tá? Eu tô vendo que tem alguns calçados aqui com etiqueta remarcada. Deixa eu ver esse saltinho aqui, se ele tá com etiqueta remarcada ou não. Ah, ele tá, ó. Mas esse aqui não é meu tamanho. Olha aqui, meninas. 79,90. Eu tinha visto no aplicativo ele por 79,90, tá? Só que quando eu olhei, já tinha acabado, ó. 79,90. Eu compraria, tá? Um saltinho desse por 79,90 hoje. Mas esse aqui não é o meu tamanho. Esse aqui é um 34. E só tem ele, tá? Só tem esse aqui. Vou até dar mais uma olhadinha por aqui, né? Vai que eu acho, né, meninas? Vai que eu acho, né? Vai que eu acho. É, não tem, meninas, tá? Essas daqui são da linha couro. Mas também essas daqui, ó. Elas são a novidade da Satinato, tá? Tem essa fivela bem bonita, ó. Tem essa aqui e tem essa aqui. Essas são da linha couro. 179,90. Não está remarcado. São poucas que tem ali. Eu acho que nos saldos, né? Deve ter tido bastante peças remarcadas aqui nessa Rene. E é isso, meninas. Ali tem algumas botas também com etiqueta remarcada. Aqui tem alguns calçados. E eu tô procurando, dando uma olhada pra ver se tem mais alguma peça aqui com a etiqueta remarcada, né, meninas? Que é tudo de bosta. E aqui é a mule que eu tô nos pés, meninas. Olha aqui, ó. Olha aqui. 49,90, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. 49,90, ó. A mesma que eu estou nos pés, tá? Quando eu comprei a minha, também eu comprei por 59,90. Eu gosto bastante da minha. E é isso. Não tô achando mais nada aqui. Deixa eu ver aqui, tem uns tamanquinhos. Mas não tem daquele do marronzinho, meninas. Não tem mais, tá? Não tem mais do marrom por 79,90. Aqui tem algumas rasteirinhas. Ó. Ai, agora tem a rasteirinha. Meninas, chegou a rasteirinha marrom. Eu quero comprar essa marrom. Sabe por quê, meninas? Porque eu uso a minha, ó. Eu tenho essa daqui. Tenho essa. Tenho a dourada. E tenho a off. Eu uso muito essa. Desde o ano passado que eu tô usando bastante. E aí eu tava querendo que chegasse a marrom. E chegou mesmo, meninas. Eu não sei se eu... Eu não vou levar hoje, ó. 79,90. Mas eu quero muito comprar essa aqui. Tá? Não vou comprar hoje. Porque hoje não vai dar. Mas eu quero muito comprar essa marrom. Eu vi ela no aplicativo. Se ela estiver ainda no aplicativo, eu vou comprar. E tem ela também nesse cinza mais escuro, ó. Esse cinza chumbo, meninas, que fala. Cinza mais escuro, né? Que eu acho bem interessante também pra ter. E a pretinha. Eu gosto bastante dessa rasteirinha. Mas é a marrom a que eu mais tô querendo. Tá? Essa é a que eu mais quero. Tem também ela no azul clarinho. Tá? E tem ela também nesse cinza. É um off, meninas? Não, é um cinza, né? Um cinza mais clarinho também. E a que eu mais quero é a marrom, meninas. E aí, meninas? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, meninas? De mais esse tour da loja da Renner, né? A peça que eu mais gostei, meninas, vocês já até sabem, né? Eu gostei demais daquela camiseta de morango. Mas eu confesso pra vocês que eu não vou comprar, meninas. Porque eu tenho comprado já algumas camisetas, né? Mas eu gostei daquela camiseta do morango. E gostei daquele colete branco com os dois botões dourados, né? Com detalhe dourado. Gostei bastante daquele colete também. E na seção dos calçados, se eu fosse comprar, meninas, eu compraria lá aquela sandália, né? Pretinha, que tem um detalhe na parte de cima. Aquela rasteirinha marrom também. Eu gostei bastante. A outra rasteirinha também com o H na frente. Essa eu quero comprar, meninas. Tá bom? E é isso, meninas. Eu gostei de várias peças nesse tour de hoje. E eu espero também que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E hoje eu quero dizer para todas vocês. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. É impossível. É impossível viver sem ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Nós precisamos, da mesma forma que nós precisamos do nosso alimento para sobreviver, para a nossa saúde física, né? Nós também precisamos muito do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Tá bom, meninas? Então, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, pois Deus vai falar com você. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, porque aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês. Já vou logo dizer para vocês, meninas. Amanhã nós vamos ter tour na loja da C&A e provador também na loja da C&A para vocês. E eu espero que vocês gostem também. Tá bom, meninas? Mais uma semana abençoada para todas vocês. Eu amo vocês, meninas. Vocês fazem parte da minha oração. Hoje pela manhã na igreja eu estava orando e eu lembrei de todas vocês. Da minha amiga Maria Aparecida Gomes Teixeira, que perdeu a sua irmãzinha, que está triste. E a luz agora está balançando ali. Mas fica aí, luz, por favor. E eu quero mandar um forte abraço para minha amiga Maria Aparecida Gomes Teixeira, que ela perdeu a sua irmãzinha. Jesus levou, tá? Minha irmã, minha querida, minha amiga. Receba aí o meu abraço, tá bom? E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai consolar o seu coração, tá? Porque você tem Jesus na sua vida. E quem tem Jesus tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Receba o meu abraço. E todas vocês, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Pois Jesus tem poder e autoridade para abençoar a minha e a sua vida também. Fiquem com Deus e até o próximo tour, até o próximo provador, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.